Deja-lhe estar em tus sonhos Onde a veces pretendes Que vai a solas Con o secreto Que dándonos de estar Nos duele guardar A solas Con o secreto Que dándonos de estar Nos duele guardar Deja-lhe estar em tus sonhos Mi gran recuerdo Más bello Deja-lhe encontrar Mas encontrarte Lo lindo que siempre Tengo contigo Deja-lhe estar Deja-lhe estar em tus sonhos 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 Togando Togando Deja-lhe estar em tus sonhos 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 Obrigado.